Música Rápido, preciso e certeiro. Foi assim que Kevin Carvalho nocauteou o adversário nos primeiros segundos de luta e conseguiu o primeiro lugar na Copa Brasil de Kinkin Box, realizada em Cascavel, no Paraná. A competição nacional contou com a participação de atletas de várias partes do país, incluindo de Altamira, onde Kevin se consagrou campeão pelo terceiro ano consecutivo. O kickboxing é um esporte de contato, que é dividido em duas áreas de combate, no tatame e também no ringue, e dentro do kickboxing há outras modalidades de luta também. Minha preparação para chegar até aqui foi meses de treinamentos de alta intensidade, dois a três treinos por dia, e chegar no campeonato e sair com a sensação de dever cumprido, por desfrutar de todos os treinamentos, e chegar aqui e ser compensado pelo nocaute. A Copa Brasil de Kickbox é um evento realizado anualmente pela Confederação Brasileira de Kickbox, que faz duas competições durante o ano, sendo uma no primeiro semestre, que foi realizada em Vila Velha, no Espírito Santo, onde o altamirense foi vice-campeão, e agora no segundo semestre, onde Kevin conseguiu o tricampeonato. O atleta percorreu mais de 3 mil quilômetros para participar da competição no sul do Brasil, e agora vai trazer a medalha de ouro para casa, em Altamira. E é muito gratificante para mim, sair do interior do estado, para representar o estado, e também a minha cidade, e a minha academia. É muito feliz sair com a vitória e sair com o lugar mais alto do pódio. Junto com Kevin, outro atleta altamirense também participou da disputa. Alan Cairo conseguiu a medalha de bronze em duas categorias do campeonato. O Kickbox é uma modalidade de esporte de combate que combina técnicas de socos e chutes, oriunda de diferentes artes marciais, como o Karatê, o Muay Thai e o Boxe. O esporte se caracteriza por golpes de mãos e pés, com o objetivo de nocautear ou pontuar contra o oponente, e é praticado tanto em competições profissionais quanto amadoras, sendo também popular como uma atividade física para condicionamento físico, defesa pessoal e desenvolvimento de coordenação motora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho